Somou um pra ver se nós conseguimos um segundo time ou até mesmo algum outro pokémon que nós tem com umas nature melhor. Um exemplo, o Mewtwo Adamant. Acho que seria zica demais se nós conseguisse isso. E, antes de mais nada, muito obrigado pela força de vocês dando no canal. Pra quem está se inscrevendo, pra quem já deixou aquele like boladão. E é isso aí, nós rebimba mesmo, porque nós é família Golf. E antes de tudo, eu quero mostrar um bug pra vocês. Eu não sei o que está acontecendo. Isso está desde ontem aqui, quando eu estava minerando, já estava isso. Eu achei que ia sumir, mas não sumiu. E é isso aqui. É um bug visual isso aqui, galera. Eu não sei o que aconteceu aqui, seriamente. Eu já tentei lutar contra eles, não dá. Tentei atacar pokebola e não dá. Eles estão totalmente bugados. É isso aí que eu tenho a dizer pra vocês. Ai, mas vamos pro que interessa. O que eu quero fazer primeiro? Eu tenho 48 pokebolas. O que eu vou fazer? Vamos sair dessa neve, porque aqui está meio tenso. Diversas coisas. Vamos sair dessa neve aqui. Vamos lá. Eu quero ir lá num... Num NPC lá, numa lojinha. Comprar umas pokebolas marotas. Mas outra bol. E assim nós abre. Porque é pouca outra bol que eu tenho. É, esqueci. Eu sei que é pra cá que fica essa loja. A gente só compra ali umas... Umas outra bol. E fica suavão. Aqui, ó. Nessa loja aqui. É pra ser nessa loja. Deixa eu ver se é nessa loja que vende. Se não for, é na outra. É que são duas lojas que tem aqui. Não, essa aqui também vende. Beleza. Então eu vou comprar... Ultra ball, né? Vou comprar bastante ultra ball. Deixa eu ver o tanto que eu consigo comprar. Nossa senhora. Comprar... 40 ultra ball. 40 ultra ball. Acho que... Deixa eu ver. Eu vou ficar com um pack e pouco aqui, ó. É. Vai ter... Vai ter o suficiente. E eu tenho aqui várias pixelmong que eu consegui fazer nesses... Acho que eu fiquei um dia e meio minerando mais ou menos. Não sem parar, né? Lógico que eu parava. Mas eu fiquei nesse tempo assim, sem gravar, só minerando mesmo. Arrumando minhas picareta. E, enfim, morrendo. Eu que se pegar duas vezes nível 30, eu sou um monstro mesmo. Aí eu minei bastante, galera. Peguei bastante ouro. Foi bom. Matei bastante piga lá. Pá. E... Heróis! Então chega de enrolação e vamos para o que interessa. Eu vou começar abrindo aqui já. Essas de 90%. São todas de 90%. Acho que só tem uma que é de 100. Vamos abrir aqui. Ó, já veio um Grauron. Um Grauron. Vamos abrir aqui. Um Drago... Ai, não. Talvez eu pegue para evoluir ele se não vir. Ô, rapaz. Não estou gostando. Além de estar rebimbando aqui, para mim, não está vindo nada. Nossa! Opa, 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 opa. Já gostei. Cadê o meu Gengar? Já gostei aqui. Já vou vir aqui dar um hipnose. Espera que ele dorme de primeira. Não dormiu de primeira. Muita mais a hipnose. Aí, dormiu. Beleza? Dormindo agora vem aqui e captura ele. Cadê? Eu estou com as minhas duas últimas Master Balls. Eu tinha três. Na verdade, eu tinha mais seis. Eu não sei quantia. Eu fui usando usando. Eu dei uma para o vírus. E agora... Ele é fogo, fogo, fogo. Eu estou com medo de matar esse coisa. Estou com muito medo de matar ele. Eu não tenho poder fraco para matar ele, na real. Deve ficar tentando aqui, galera. Até a hora que ele vim. Meu agora ficou com medo, hein? Agora o Sor Mutante chegou assim, mano. Já botando o leio. Falando aí, mano. Qual foi o negócio? Qual foi o perfeito? Tu vai entrar na Pokébola ou vai ficar de firulinha aí comigo, hein? Agora é louco, mano. Perdeza. Deve estar conversando ali, ó. Já vai entrar, já. Já vai ficar, mano. Melhor eu entrar porque esse bicho vai brincar. Ó, ó. Bicho eu já. Já deu o olhar, já. Fala, mano. Se dá um tempinho para tu pensar, você vai entrar ou não? Já pistolou, já. Já pistolou, mano. Me dá logo, seu filho da mãe. Toma banho. Ah, quer saber? Toma um drill. Eu matei. Eu vou cair, mano. Sem comentário, galera. Sem comentário. Não comentem nada. Apenas deixem. Apenas deixem para lá. Não comentem nada. Vamos abrir aqui nossos Pokébola. Fica bem sábio. Nosso segundo time, né? Nesse caso. Ah, não. É maldição do Charizard, mano. Para. Para com isso. Dá para lá tortear. Não quero isso, não. Tá um caiogre, velho. Por que só vem lindari que eu não quero, mano? Ah, vai tomar banho. Nossa! Um mil! Um mil! Vem cá, mil! Vou capturar um mil com isso aqui mesmo. Não dá nada. Não, não. Não vou capturar isso aqui com ele, não. Espera aí. Meu pai. Eu vou capturar ele agora, galera. Vou capturar ele agora. Depois eu tento trocar com alguém o Master Ball se eu precisar. Meu Deus. Eu vou capturar ele agora porque não esse Pokémon vai se matar. É loucura isso, mas também pode ser o único Pokémon bom que veio. Pode ser. Olha, tem mais um. Essa aqui eu tenho que usar com sabedoria. Sai, sai. Sabedoria. Aqui, olha. Isso aqui eu já, aí, ó. Arrebenta esse templo todo. Nossa, eu odeio o templo, galera. Vocês sabem disso que eu odeio o templo, né? É a coisa mais chata que tem em todo o universo desse mod. Só vou pegar aqui a órbita. Beleza? E vamos abrir essas duas últimas que tem que vir alguma coisa da horinha. Olha, ainda bem que eu capturei o Mew. Até que não foi tão ruim. Agora o que eu vou fazer? Vou capturar esse Dragonite. Esse Dragonite, eu vou capturar ele. Vou ficar atacando o Poké Ball nele aqui. Vou ficar atacando o Poké Ball aqui nele pra ele vir. Eu vou lutar um Dragonite e tem um Dragonite. Vai que isso aqui tá bom. Vai que isso aqui tá bom. Aí eu vou fazer a máquina de... De coisa lá louca. De clonagem. Bem facinha, tem esmeralda, tem outros negócios. Também de boa. Esse Pokémon aqui é bia, sim. Não tem uma Poké Ball assim. Bicho, é parado pela terra? Não tem essa Poké Ball lá. Anda. 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 Oxi. Não, não. Não vai se matar aí, não. Por que esse Pokémon tá se batendo aqui? Qual que é o problema desse Pokémon? Não tem essa filha da mãe. Olha isso. Olha isso. O que é isso? Pokémon doido. Deixa eu botar esse Pokémon pra dormir. Ah, o meu Gengar tá quase morrendo. Pera aí. Deixa eu vir aqui. Um bag. Aqui. 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 Beleza. Agora vai. Agora eu boto ele pra dormir. Não pegou. Boto de novo ele pra dormir. Não vai pegar o... O Slip nele? Ih, acho que vai... Acho que não vai pegar, hein. Não, pegou, pegou, pegou. Beleza. Então vem aqui agora em bag, pokebola e... Ah, tá. Agora acho que a chance é maior. Criando ou não, as chances são maiores. Esse cara aqui é... Esse Pokémon é perturbado, hein. Na moral. Olha o Pokémonzinho perturbado pra capturar. Lá. Tudo bugado. O que que tá acontecendo? Venha logo, filho da mãe! Ah, bugado esse Pokémon. Vai, capturei. Uh! Beleza. Agora nós vem... Ah! Um Kyogre? Tá bom? Vou mostrar pra vocês uma coisa aqui. Por que que eu peguei... Esse poder... Com... Meu Mewtwo! Pra fazer isso! Pra arrebentar a boca do balão todo! E é isso. Uxi! Vamos dar uma olhadinha pra ver como que veio... Esses... Apesar que não adianta eu ver como é que veio o Mew... Porque... Opa! Porque... Porque não adianta eu ver como é que veio o Mew... Acho que vocês entenderam. O que eu vou fazer vai ser... Evoluir... O... O Dragonite que eu peguei. Não sei se foi o Dragonite ou... Deixa eu ver qual que é. Se eu já peguei a segunda evolução dele ou a primeira. Eu não percebi isso nisso direito. Vamos já dar uma olhada pra ver... Qual que foi. Ah... Não foi tão bom esses aí que eu abri. Sério. Eu abri tipo umas... Que... Quinze por aí? Vinte mais ou menos. Aí ó. Deve... Ah! Aqui ó! Rapidão já... Já consigo já. Agora eu tenho dois mil. Só que um desses mil aqui... Esse mil aqui é o que... Esse aqui já não posso mais... Coisar ele. Já tá no... No máximo dele. Esse aqui... Eu posso fazer três vezes pra ver se eles estão... Mas eu não consigo dois! Bom... Tenho mais chances aí, louca aí. Esse aqui é o... Eu quero pra o Flygon também. Ele é shiny. Muito bonitinho. Pra quem não sabe, no último vídeo eu capturei ele. Cara, ele é muito bonito. É sério, na moral. Eu sou... Eu me amarro nesse Pokémon, velho. Eu não sei se eu deixo ele... Ele no meu time principal. Mas eu acho que não, porque... Acho que não compensa muito... Eu colocar ele no time principal, não. Ele é dragão... E terra, se não me engano. É. Dragão e terra. Ele pode ter golpes de arco também. Ai, ai. Ai, deixa eu ver como é que veio esse meu aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu ver como é que veio esse... Esse dragoneer. Aqui, vamos ver. Ok. Bom. Esse dragoneer, ele veio o best full. Vou ver uns moves só com o Dragon Rage que presta. Deixa eu ver aqui esse mil, como é que veio. Meu veio o relax. Ah. Ah, relax não é muito bom não. Aumenta a defesa, diminui o speed. Mas eu vou fazer... Quando se transforma, muda ali. Os nature e tudo esse negócio. Pokémon. Vai que vem um bom. Nunca se sabe, né? Eu tenho três chances. Então, vindo um bom. Espero que tenha. Eu vou ver se eu consigo trocar alguma Master Ball. Se eu consigo mais alguma Master Ball. Ou Park Ball. Eu vou ver. Se eu não faço mais algumas Pixelmon. E abro em off. E se vim, eu tiro o print. Para mostrar para vocês. Ou gravo. Enfim. Eu vou ver o que eu faço. Mas é isso aí. Eu estou querendo montar mais um time. Não montar tipo 100% um time. Mas mudar alguns Pokémon. E talvez eu fique com os mesmos lendários. Ou não. Eu vou ver ainda o que eu faço. Mas eu pretendo montar mais um time. Então, deixe os vídeos aí nos comentários. Qual time vocês acham que eu devo montar? Com que tipo de Pokémon? Lembrando que eu tenho. Vou mostrar aqui os Pokémon para você. Que eu tenho. Daí vocês já podem utilizar alguns. Do que eu já tenho aqui. E outros para eu estar capturando. Então, vamos lá. O meu time atual. Atual. É esse. Ou é esse. Ou é esse. É um desses dois assim. Um desses dois assim. Mas, por enquanto. Eu estou usando esse aqui. Esse é o meu time atual. Então, eu tenho esses Pokémon todos aqui. O único que eu não posso utilizar. É o Kyogre. O único Pokémon dessa lista. Que eu não posso utilizar o Kyogre. Mas eu tenho um Ho-Ho. Que eu posso usar. Esse outro Luge aqui. Não quero usar ele. Tenho. Os hábitos que eu posso estar utilizando. Então, tenho vários Pokémon da hora aí. E talvez, quem sabe, mais um Mewtwo por outro time. Eu tenho Tiranitar. Tenho Vaporeon. Tenho Spearion. Tenho. Tenho um monte. É. Tenho realmente um monte de Pokémon. Good luck. Enfim. Vocês aí podem estar dando sugestões no comentário. Que tipo de time vocês querem que eu monto. O segundo time. Qual que são os outros Pokémon. Fale aí que eu vou dar um jeito de estar capturando eles. Ou, pelo menos, tentando capturar eles. Belezinha? Então, se você gostou desse vídeo. Deixa aquele like boladão. Para estar forçalestando a nossa família Gol. O nosso time da Raybimba. E é isso aí, galera. E é isso aí. Porque o próximo episódio. Eu vou ver se vocês. Eu vou ver se eu consigo capturar os Pokémon que vocês falaram. Ah, alguma coisa assim. Acho que vocês entenderam a que ponto eu quero chegar. Então, não esquece de me seguir no Twitter. Porque eu sempre estou no Twitter. E não esquece de deixar aquele comentário. E se inscreva no canal. E comenta aí o que vocês estão achando. Beleza? Aquele abraço. Eu vou nessa. Falou. E fui. Bom, antes de eu finalizar o vídeo. Quando eu finalizei. Spawnou um ai quase. Então, eu vou estar colocando uma print aí. Para vocês verem. Que spawnou em biomas. É, Sunflowers. Alguma coisinha. Que spawnou esse Rayquaza. E eu vim correndo para cá. Ah, tá aqui o Enderpeel. Buguei no vidro. Coloquei essas madeiras muito loucas. E dei o negócio nele antes que ele sumisse. Antes de mais nada. Eu vou estar tentando capturar ele. Rapaz, meu gangueu se suicidou. O bicho foi. Eu vou estar tentando capturar ele. Com a Ultra Ball. Com as Ultra Ball. Talvez seja impossível. Talvez não. Talvez eu capturo rapidão ele. Mas vou tentar capturar ele com a Ultra Ball. Vou ficar dando hipnose nele. E tentando capturar. Capturar. Com a Ultra Ball. Se eu ver que não der. Eu uso a minha última Master Ball. Que na verdade eu não queria estar utilizando ela. Queria estar utilizando ela. Com o Mew. Caso ele viesse um Mewtwo. Mas eu vou ficar tentando aqui. E vai que eu consigo. Porque eu não sei. Se alguém tem Master Ball. Para estar trocando comigo. E daí eu teria que fazer mais. Pixel. Bom. E eu não quero mais. Já. Cheguei num ponto que eu não aguento mais fazer essas coisas. Tô tipo. Cansado de. De entrar aqui. Pra você ter uma ideia. Mas é legal. Eu acabo falando que eu não quero. Eu entro e acabo ficando horas aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse Pokémon vai ser difícil de vir. Esse aqui eu tô até vendo. Meu pai. Meu pai amado. Eu acho que eu não mato ele com esse aqui. Não. Mas o meu Mewtwo ele se mata. Vou usar mais um Thunderbolt. Deixar ele com bem pouquinho a vida. Nossa. Deixei ele no. Nossa. Meu pai. Deixei ele no. Tiapo. Nossa senhora. Acho que foi. O louco. Ah. Achei que tinha bugado. E esse Pokémon ficou no chato? Vamos lá. Vamos lá. Vem na outra bowl. Vem. Vem na outra bowl. Vem na outra bowl. Vem. Não quero gastar meu macerbão. Não vou gastar meu macerbão. Ah meu pai. Vou usar aqui esse bichão que ele vai tentar bastante. Opa. Quase. Quase. Eu mato. Por que chance eu não tô conseguindo. Rai quase da minha vida. Qual foi? Não está nindo. Vem. Não. Não está chorar velho. Não está chorando. Não está chorando. Não está chorando. O que eu acho que é um golpe que eu acho da hora que você usa E você fica dormindo acho que por dois turnos Mas ele restaura todo o seu HP Você fica full life de novo É um golpe muito bom Se você sabe que não vai levar hit kill em dois turnos do oponente Quando você está dormindo você tem... Às vezes sai o seu golpe Às vezes consegue atacar o cara Mas às vezes não Quase 100% você não consegue utilizar nenhum ataque Mas às vezes acaba saindo algum especial ataque Eu chamo isso de meio bugado Mas, bom, é isso aí Agora eu finalizo o vídeo por aqui mesmo Conforme é o último vídeo de gestão Aquele abraço Falou, fui